Pra você ter ideia, o Emicida O Alva tava numa resenha com o Dudu lá e do nada brotou o Emicida Aí o Emicida viu o dedo do Dudu com o anel da BDA Dos aniversários que a gente tá dando de premiação pros aniversários Aí o Emicida olhou assim e falou assim Caraca mano, que que é isso aí? Aí o Dudu falou, pô mano, eu ganhei na batalha lá Ele, cê tá zoando Caralho, na minha época tio Nossa, o bagulho tá igual ao NBA, é mano Aí ele colocou no dedo Aí ele colocou no dedo assim, ficou olhando Aí o Dudu olhou pra cara dele Quer pra você? Aí ele, ô louco mano, sabe me dá memo, mas não vai fazer falta não Aí o Dudu, eu tenho outro Nossa, tio Aí ele, caralho mano, pode crer Aí o Alva pegou, fez vídeo Tá ligado? O Emicida tá com o anel da BDA O Emicida tá com o anel da BDA, velho E falou assim, aí, eu quero um meu, hein mano Por tudo que eu já fiz pela cena Deixa eu ver, deixa eu mostrar isso daí Não, não pode mostrar isso ainda não, velho Não, esse daí não, esse daí não pode Dá pra fazer a entrega Pros campeões da BDA Mas a gente já viu Esse é o privilégio É, esse é o privilégio Olha o meu aqui, ó A gente queria compartilhar esse privilégio com vocês Mas o seu parece um Corso E aquele ali é uma Ferrari Qual que é o problema? O Bob tem um Corso e salva ele a vida toda Celta Celta É o irmão mais velho do Corso É isso, tio Então Entendeu? Salva ele a vida toda, qualquer fita Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal E se você quiser assistir o episódio completo Acesse o card aqui ao lado 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 Acesse o card aqui ao lado